Fala galera, beleza? Estou de volta e dessa vez com uma receita que eu adoro. E é uma receita que particularmente eu acho que aqui no Brasil não é tão bem aproveitada, né? Que é o nosso famoso cheesecake. Lá nos Estados Unidos o pessoal adora, onde quer que você vá você encontra um monte, já que no Brasil não tanto e eu não sei porquê. E obviamente que por esse motivo eu vou ensinar vocês a fazer o melhor cheesecake do Brasil. Vamos lá? Vamos começar? O primeiro passo para fazer essa receita é o preparo da Patsukre. Então se você não sabe fazer, tem um vídeo aqui que eu ensinei a fazer uma Patsukre e um creme de caramelo. Então uma tortinha sensacional. No caso aqui, a nossa Patsukre vai fazer o que? É a base do nosso cheesecake, tá? Então eu fiz a massa, abri, cortei com ar, assei, deixei esfriar e aí em seguida vem o nosso creme de cream cheese. Então a gente vai começar a preparar o creme agora que é molezinha. Então basicamente o que? Pega aqui o cream cheese, vou colocar aqui, em seguida o açúcar. Aqui ó, açúcar. Vou dar uma misturadinha de leve. Misturou bem, em seguida aqui ó, eu acrescento os ovos. E agora para facilitar a homogenização, eu prefiro utilizar um fuê, tá? Se você quiser continuar com a espátula de silicone, tranquilo, sem problema. Eu no caso aqui vou deixar de canto. E ó, mistura bem. Homogenizou e aí por último a gente adiciona aqui o creme de leite. E agora é só misturar suave para incorporar. Terminou de homogenizar, já voltei aqui com a minha espátula. E aí vou mostrar para vocês a textura desse creme. Tem gente que gosta de adicionar, de repente, uma raspinha de limão, um extrato de baunilha, alguma coisa. Aí fica à vontade, pode adicionar o que você quiser. Eu vou deixar o sabor do queijo bem acentuado, tá? Então não vou adicionar nada. Textura do nosso creme. Agora o que? É só despejar por cima da nossa patsucre assada. E aí a gente vai levar ao forno, tá? O forno ele tem que estar aquecido na faixa de 140 graus. Banho-maria, uma hora. Você não vê como é que vai ficar isso daqui. Então agora o creme pronto, ó. Espejo por cima do nosso aro. Lembrando que temos aqui a patsucre assada. Coloca todo o creme. Deixa bem liso aqui. E agora eu vou levar o nosso cheesecake para assar em forno pré-aquecido a 140 graus. Banho-maria, tá? Então como é que a gente faz o banho-maria? Normalmente, se você tiver uma forma alta, preenche essa forma com água. Pode ser água fria, água quente, tanto faz. E aí você deixa o teu aro aqui. Se não tiver uma forma alta como essa, por exemplo, pega uma panela, enche de água, põe no fundo do teu forno, põe a assadeira por cima e aí é só assar, tá? Então sem crise. Dessa maneira a gente vai garantir que o cheesecake vai assar perfeito, sem ressecar e vai ficar uma maravilha. Bom, então o nosso cheesecake depois de assado, é muito importante colocar na geladeira e deixar pelo menos umas 12 horas, tá? Então sugestão, faça a noite. Terminou de assar, coloca na geladeira. Dia seguinte, lá para o horário do almoço, você vai servir para a tua família, tá? Então tem que ter calma para que ele possa relaxar, ficar com a textura ideal e aí você conseguir comer um cheesecake perfeitinho. Então esse aqui já relaxou, tá tranquilão, pronto para ser degustado. Já tirei o aro e agora é só aplicar o meu doce de leite. Você poderia usar qualquer coisa, né? Uma geleia de morango, uma geleia de pêssego. Se você tiver em casa, no caso aqui eu tenho um doce de leite delicioso, que eu vou trabalhar com bico de confeitar para dar um tchan nele, né? Então vamos lá. Então antes da continuidade, a nossa degustação, eu vou deixar para vocês aqui nos comentários um link para uma postura que eu desenvolvi com 10 cheesecake super diferentes, sensacionais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ó, se não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e me segue nas redes sociais. Vamos degustar? Então aquele momento tão esperado. Então ó, vamos ver se está bom mesmo, de verdade. Então é legal porque tem a base crocante, que é a pato sucré, lembra, tá? Tem um videozinho lá da torta de caramelo. O creme de crentice que é delicioso. E por cima aqui o doce de leite para dar aquele docinho que vai muito bem com ele. Mas ó, mais uma colherada. Antes de dar mais uma colherada, me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aos nossos próximos vídeos, beleza? Beijos e abraços e até mais.